A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo bem? Foi muito bacana. A gente fez na Praça de Autógrafos esse ano. Então, a gente teve a disputa com 22 inscritos durante cinco dias consecutivos. Então, eles escreveram cada dia um gênero e foi sorteado um tema para eles escreverem na hora. Durante a tarde, era feita sempre a seleção do júri, a avaliação. E aqueles que tiravam sete ou mais permaneciam, então, na disputa para o dia seguinte. E assim a gente fez durante cinco dias. Hoje foi o último dia, foi o dia do conto. E amanhã nós já vamos ter, então, a celebração na cerimônia dos vencedores, premiando o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Depois a gente dá todo esse serviço aí. Bom, que outras atividades? Também tem uma comemoração dos 50 anos do autor presente. É um projeto bem bacana esse, né, Patrícia? Sim, nós temos a comemoração desse projeto, que vai ser no dia 11 de novembro, na Travessa dos Cataventos, das 19h até as 11h30 da noite, com várias atividades. Nós vamos ter o Sarau do Supapo Poético, o Sarau dos Poetas, vamos ter um apólogo, a Gulilinha, Quem é a Rainha, e também, por fim, o show dos 50 tons de preta. Tudo isso para celebrar esses 50 anos desse projeto que tem sido pioneiro e levado a literatura gaúcha aos seus leitores. Tem atividade também dos 50 anos do 20 de novembro, né? O que mais a gente pode saber? O Instituto Estadual do Livro está lançando, a Secretaria de Estado da Cultura, por meio do Instituto, está lançando uma coleção de literatura negra. São sete livros que vão ser lançados no dia 12, a partir das 2h da tarde, às 2h e às 3h, na Praça de Autógrafos. Nós vamos estar com os 50 textos do 20 de novembro. A obra completa do Oliveira Silveira, a obra reunida, organizada pelo Ronald Augusto. Inclusive, esse livro nós já estamos distribuindo na Barraca do Iel, das 3h30 da tarde até às 7h da noite. Todos os dias nós estamos distribuindo. E no lançamento nós ainda vamos ter o Breve Fortuna Crítico-Afetiva do Oliveira Silveira, também uma organização do Ronald Augusto. Temos também a Lilian Rocha, um outro livro do Ronald, mais Jorge Frois e a Fátima Farias. Então, a produção desses quatro autores, o seu trabalho de literatura, lá para o pessoal pegar um autógrafo. Que coisa bacana. E tem também o Prêmio Minuano de Literatura, como é que funciona? Sim, o Prêmio Minuano vai ocorrer agora, no dia 8, no Multipalco Eva Soffer, às 19h, onde nós vamos dar o prêmio para o melhor livro em cada categoria, publicado no ano anterior, do ano passado. E vamos ter uma novidade esse ano. Nós vamos ter as Mulheres de Literatura. Vai ser um troféu que nós vamos entregar para 10 mulheres que se destacaram pela sua trajetória dentro do setor da literatura. Muito bem. Todas essas informações estão nas redes sociais, no Instituto Estadual do Livro, para as pessoas acompanharem mais. Isso. E amanhã, então, a gente tem o desafio que vai ser lá no Barbosa Alessa, no auditório Barbosa Alessa, do Força e Luz, às 16h. Quem quiser ir lá para conferir, está valendo convite. É lá na Andradas 1, 2, 2, 3, especificamente. Eu tinha tomado nota aqui, a cerimônia de premiação do Desafio Literário. Que bacana. Então, Patrícia, muito obrigada aqui pela tua presença. Deixou um pouquinho a tua super agenda, para subir o morro aqui nos dar esclarecimentos. Obrigada. Novidade aí nos paute. Sempre é um prazer. Muito obrigada. Espero vocês lá na feira, na nossa barraca. Nós temos a barraca também do Instituto Estadual do Livro, que fica na frente do monumento do General Osório. Está bem. A TVA também está lá. Valeu. E no próximo sábado, a feira recebe o 15º Mutação na Feira, HQ, Zines e Cultura Pop. O evento é coordenado pelo Coletivo Alvoradense de Quadrinhos e tem realização da Câmara Rio Grandense do Livro. A repórter Lívia Guilhermano se encontrou lá na Praça da Alfândega com um dos organizadores das atividades, o professor e fanzineiro Paulo Kobielski. Olá, pois é. A história em quadrinhos não poderia ficar de fora dessa festa. Quem está aqui ao meu lado é o Paulo Kobielski, que é professor, integrante do Coletivo Alvoradense de Quadrinhos e também fanzineiro. Olá, tudo bem, Paulo? Conta pra gente qual a relação do coletivo com a Feira do Livro. O Coletivo Alvoradense de Quadrinhos é remanescente do Quadrante Sul, que foi um coletivo também, que surgiu lá nos anos 80. E tinha um fanzine chamado Quadrante, Quadrante Sul, na verdade. E aí, a partir lá dos anos 2018, por aí, se tornou então o Coletivo Alvoradense de Quadrinhos. E aí a gente retomou, então, a organização do evento Mutação, que está na sua 15ª edição, né? Então, o nosso objetivo aqui é trazer pessoas que curtam quadrinhos, fanzines e cultura pop também. Então, a gente está há bastante tempo já aqui nesse espaço, né, que é a Feira do Livro de Porto Alegre, e trazendo quadrinhos para a Feira do Livro, que é muito legal pra gente, né, que curte também o quadrinho, curte fanzine e cultura pop, trazer um público diferenciado na Feira do Livro. Legal, e quais são as atividades previstas para esse 15º Mutação? Olha, inúmeras atividades, né? O evento começa às 10 da manhã e vai se estender até às 20 horas, do dia 5, agora é sábado, né? Está bem perto. Atividades, então, o evento abre às 10 horas, com uma exposição do Tantor, que é um personagem do fanzine Tchê, né, com o Altsou, certo? Depois nós vamos ter aí os artistas, também vão estar se apresentando, né, os convidados. Também a partir, nós vamos ter uma mesa também de um vídeo, na verdade, sobre os 250 anos de Porto Alegre e os quadrinistas gaúchos também. Também a gente vai ter uma mesa de projeto editorial, assim como também o mercado de quadrinhos. E lá no final da tarde, aquilo que a Grisada gosta aí, que é DC e Marvel no cinema. Uma mesa falando sobre os heróis ou super-heróis também. Também, além disso, a exposição, então, debates, mesas redondas e também quadrinhos para ser vendidos ali. Então, quem quiser conhecer as publicações desses autores que estarão ali, apareçam ali das 10 da manhã até às 20 horas, certo? Diversas atividades e diversos artistas também e mesas de bate-papo. Está certo, então. Muito obrigada por conversar com a gente. As atividades do 15º Mutação na Feira vão acontecer a partir das 10 horas da manhã, no próximo sábado, no Espaço Jovem Petrobras. Muito obrigada, Paulo Kobielski, por conversar com a gente. Voltamos ao estúdio. Baita dica para o Finde. E quer outra dica, mas para curtir um som novidadeiro, a gente te mostra um artista novo no quadro Radar Apresenta. Hoje o espaço é do Jonathan Doll e os garotos solventes. Rock em estado puro, vindo do Ceará desde o ano de 2009. Mas Jonathan Doll e os garotos solventes lançaram o primeiro trabalho cinco anos depois, elogiados por público e crítica. Baseados em São Paulo, a banda é composta por Jonathan Focal, acompanhado por Saulo Rafael no baixo, Edson Van Gogh na guitarra, Léo Pridlov na guitarra também e Marcelo Dennis Dead na bateria. A sonoridade faz um percurso inspirado em todo o movimento punk, de Iggy e os Stooges, passando pelo lirismo denso do Velvet Underground, até o pós-punk melancólico britânico The Cure Smith. Entre atitude exótica, provocativa e anticonformista, as letras vêm sempre com temáticas atuais, histórias de amor, sexo, drogas, loucuras, solidão e a busca de outurna de algo incrível que possa acontecer. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes tem música com Alice Cranen. Quando eu vejo você, meu coração sai pela boca E eu fico louca por você Quando eu vejo você, meu corpo aquece, minha alma agradece por te ter Mas ainda existe outra que é dona dessa boa Que desse corpo que era meu Que já foi meu Queria pedir um pedaço Desse teu abraço Que me tem O que ela tem, meu bem Quando eu vejo você As lembranças vêm à tona E eu fico roca E eu fico roca antes de dizer Se eu não vejo você O meu peito entristece Mas minha alma não esquece de você Se eu não vejo você Que é dona dessa boa Que é dona dessa boa Que desse corpo que era meu Que já foi meu Você me deixou em pedaços Com esses teus abraços Que dizem Que ela não tem, meu bem Queria te ter em pedaço Mas tenho que encarar o fato Que não terei Que não terei Mas ela tem Meu bem Que desce por te ter Mas ainda existe outra Que é dona dessa boa Que desse corpo que era meu Ainda sinto sua voz Tentando me tornar em pedaços Odeio tudo o que escrevo Tudo o que faço Só consigo me ver Do jeito que você queria Desculpe se me tornei alguém Ou algo que você temia E pelo jeito são danos irreversíveis Na minha vida e por causa de você Não sei quando vou voltar A sentir, a falar, a pensar A sonhar sem lembrar De quando eu aguentava sozinha Foi tudo bem pior do que pareceu Não conseguia me livrar desse desejo seu De tirar a minha voz E querer fazer nós Entre eu e minhas fantasias Eu me perdi de mim No reflexo dos meus medos Que vieram em você Mas não foram embora ainda Na noite em que procurei Encontrar uma resposta Só encontrei suas dores Sendo jogadas nas minhas costas E pelo jeito são danos irreversíveis Na minha vida e agora Sem você, já sei que eu posso voltar A sentir, a falar, a pensar A sonhar sem lembrar De quando eu aguentava sozinha Tudo bem pior do que pareceu Não conseguia me livrar desse desejo seu De tirar a minha voz E querer fazer nós Entre eu e minhas fantasias Entre eu e minhas fantasias Blues, jazz, pop e rock São vários estilos concentrados na Alice Kranen Que tem carreira recente, mas expulsante Já abriu shows pra Pitty, pra Lineker Só pra citar alguns feitos Bem-vinda Alice, bem-vinda E aí menina, tudo bom? Tá trazendo música nova aqui pra gente Tô, com certeza, várias Na verdade o set de hoje tá cheio de novidades Tem várias novidades vindo agora Com projetos bem legais Vindo agora aqui pra frente Tem o meu último single Que foi a primeira música que eu toquei Que é a Meu Bem Que foi a última a ser lançada Que foi lançada no meio da pandemia Então foi meio complicado Assim, da gente botar essa música Mesmo na cena E agora a gente tá voltando com ela Com tudo Então, é isso aí Bom Alice, tu é bastante jovem ainda Mas a gente já pode falar Assim, essa música Ou essas novas criações Como é que tu evoluiu já Como é que se relaciona com o que tu já fez Um pouco antes Na verdade, meu processo de compor Sempre foi meio parecido Desde que eu era menor Eu componho E eu costumo escrever Sobre coisas que acontecem no meu dia a dia Assim, minhas experiências E com o tempo Eu fui só aprendendo a colocar Mais palavras E expressar melhor Tudo que eu tava sentindo Então eu acredito que isso ajudou um pouco A trazer uma maturidade pro meu trabalho Sim, e tu com certeza ainda continua formando Teu repertório de conhecimento De influências Como é que isso funciona? Nossa, eu tenho muitas influências Mas eu acho assim que As principais no momento Eu tô mais agora no rock Eu sempre fui meio do blues Meio do jazz Mas agora eu tô querendo ir mais Pra um lado mais Assim, do pesado mesmo Porque é o que eu tô curtindo no momento E eu acho que combina bastante comigo Eu acho que se encaixa Nessa minha nova personalidade Nessa minha nova imagem Bom, vamos aqui conhecer Quem te acompanha Apresenta a banda pra gente Claro Aqui na guitarra tá o Lucas Rank Que também é meu produtor Na bateria tá o Júlio Sasquati E aqui no baixo tá o Beto Beto Silva Muito bom Bom, tu tem agenda no Morro Dália, né? Como é que tu já participou De outros festivais também, né? O que é que tu achas? A gente fez recentemente Um programa só sobre festivais Na esteira dos 40 anos do Cidaterra Então, como é que tu acha que funciona Se apresentar nos festivais? Conhecer gente, né? Muita gente vai pra conhecer bandas novas, né? Sim O Morro Dália é um lugar muito aberto, assim Eu já toquei várias vezes lá Tanto no Morro Stock sozinho Quanto no Morro Dália E é sempre um lugar onde as pessoas estão buscando Mesmo abraçar esses novos músicos Abraçar essa cena local A cena nacional Então, é sempre um lugar muito bom de tocar Eu me sinto muito bem tocando lá E tô só esperando chegar Vou tocar dia 14 lá De noite, logo depois do show dos Gilson's E vai ser uma noite bem legal Acredito que vai estar bem divertido Vai acompanhada da banda toda Vai estar todo mundo lá Como é que funciona? Vocês têm um tempo pra tocar? Têm determinadas músicas? Já sabem o que tu vai levar? Sim A gente tem mais ou menos uma lista de músicas montada Que é meio base, assim Que a gente já deixa preparado Caso tenha qualquer coisa E essa do Morro Dália A gente pensou com muito carinho Justamente pra agradar esse público também E chamar um pessoal novo, né? E o que mais tá previsto aí na agenda? Ou pelo menos nos planos? Por enquanto a agenda tá meio tranquila Por enquanto é só o Morro Dália mesmo Aceitando convites Pois é, aceito convites Estamos aí bem abertas E é isso Acho que vai ser bem legal Quem quiser ir lá participar do Morro Dália É uma experiência única É muito legal Vai estar muito divertido Várias pessoas legais tocando lá E eu prometo muita, muita, muita energia E vai estar muito triste Bom, a música nova que veio Ou as músicas novas também Em parceria aqui com o Cabelo, né? Como é que funciona Assim, essa conversa É um pouco a letra Uma música, a outra Mistura Como é que é? Sim É, o nosso processo de criação Ele é bem louco, assim Do Cabelo Porque eu só pego E começo a escrever Escrevo ali E falo Ó, Cabelo Música nova Tá bom Aí a gente senta E começa a fazer qualquer coisa Começa a tentar descobrir Onde é que essa letra se encaixa E assim vai indo Tá bem Eu vou pedir licença aqui Para me aproximar um pouquinho do Cabelo Para saber como é dele Não produz tanta gente Também tem o seu trabalho próprio Como é que é aqui com a Alice? É muito legal, né? A Alice é uma cantora jovem A gente trabalha com ela Desde que ela tinha 12 anos de idade Eu e o Beto fizemos a produção musical E gravamos o primeiro single dela Que foi Talvez E ao longo desse trabalho todo Sempre com cuidado E na maturidade Que a Alice foi adquirindo e crescendo E sempre foi prodígia Desde muito jovem Tocando em grandes eventos Em lugares legais Com uma grande aceitação artística De outros artistas E também do público Então é uma grande artista Aqui do Rio Grande do Sul Que a gente tem um grande carinho Que bacana isso, né? Descobrir que tem voz Descobrir que tem presença De palco Que tem vontade de fazer Isso é show de bola Bom, o pessoal pode te acompanhar Nas redes sociais Novidades, né? Claro, tô lá no Insta Tô lá no Face Como a Alice Cranen mesmo Tô lá no Spotify também Algumas músicas que eu já lancei Pra quem curtir Tô em qualquer lugar ali Tá bom, então Valeu, gente Estamos na finaleira do Radar E a gente se despede Com mais da Alice Se tu perdeu parte do programa Ou quer ver o Radar de novo Acessa nossas redes sociais Semana que vem tem mais Tchau, beijo Se cuida, até lá Ele só fala E não consegue escutar Ele se abala Só de pensar Que é só eu mexer um dedo Que a casa cai As tuas cordas Já não me prendem mais Conheço todas as suas disputas Depois de livros e estrelas Depois de livros e estrelas Cartas de tarot Conheço todas as desculpas E de a sua intenção Só sei que eu não tenho Só sei que eu não tenho cara De figurante de história E eu não estou disposta E eu não estou disposta A ser assim na sua Olhos de medusa Mente de afrodite Sou muito mais fatal Do que você acredite Na verdade é sempre mais Do que as palavras vão dizer Você diz que quer ficar E quando eu penso Te esquecer Me deixar E você achou Vou te ventrificar Me deixar E você achou E no mesmo Não percebe Você não vai me dar Mil versões da minha história só eu sei a verdade nesse mundo sujo não existe liberdade só sei que eu não tenho cara de figura de história nenhuma e eu não estou disposta a ser assim na sua a 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